E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de review. Review rápido, onde eu apresento o jogo. Hoje, na verdade, não é bem um jogo, é a expansão de um jogo. É o Construtores e Comerciantes do Carcassone. Já fiz regras do Carcassone há pouco tempo, fiz review de uma outra das expansões, vou deixar os cards aí pra quem quiser ver. E hoje eu vou falar dessa daqui, tá? Se tu não ser inscrito ainda, por favor, se inscreve aí, deixa esse like nesse vídeo, que é bem importante pra nós. Então, pessoal, eu vou mostrar essa expansão aqui, que é lançada no Brasil pela Devir. Ela acrescenta alguns meeples novos, algumas cartelas novas e uns toquezinhos no jogo bem divertido. Dá uma avaliação bacana, dá uma disputa maior pelas cidades, eu achei com essa expansão aqui. Então eu vou mostrar pra vocês os componentes, como é que ela funciona, e aí eu vou dando um pouquinho da minha opinião sobre essa expansão aqui do Carcassone. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal, o que vem na caixinha essa aí da expansão? A primeira coisa que eu acho legal que vem é isso aqui, ó. Uma sacolinha de pano. Pra o quê? Ao invés de fazer uma pilha, tu pega e coloca todas as fichinhas aqui dentro, né? Tanto dessa expansão, como do jogo base e outras expansões que estiver jogando junto. Fica bem mais fácil fazer o setup, porque depois tu mete a mão aqui, embaralha, puxa uma fichinha e joga. Então eu achei bem prático, eu usava uma outra sacolinha quando eu vi. E nessa expansão vem essa sacolinha bem bonitinha aqui, que eu acho bem útil. O que mais que nós vemos? Vem esses tokens aqui, ó, em todas as cores, né? Nas seis cores, que é um marcador de construtor e um de porquinho. Deixei separado o azul pra vocês poderem ver mais como de detalhe, ó. Esse aqui é o construtor e esse aqui é o porquinho, que vão dar algumas variações aí na regra do jogo. Já vou falar o que cada um faz. O construtor, esse cara, é o seguinte, pessoal. Onde é que tu pode botar o construtor? Tu pode botar ele numa cidade que tu já tem um meeple ou numa estrada que tu já tem um meeple. Então vamos dizer que tu começou uma estrada, botou um meeple. Quando tu bota uma segunda peça ou uma terceira peça naquela estrada, tu pode botar o construtor. Qual é a vantagem? Quando tu colocar uma nova peça na estrada, o que vai acontecer? Tu vai jogar de novo. Ah, então tem um construtor ali, botei uma peça, então sou eu de novo. Pera aí que eu vou pegar mais uma peça. Tu só pode fazer isso duas vezes. Mas daqui a pouco tu terminou uma estrada e começou uma outra coisa, tu já pode botar também o construtor. Então tu pode fazer uns combinhos com isso aqui, dependendo de como tu jogar a ordem. Tem que cuidar a regra ali, tá? Que tu não pode fazer qualquer coisa. Tu só vai jogar só duas vezes. Tu não pode fazer um combo infinito com o construtor, né? É que, por exemplo, tu jogou o construtor e aí quando tu jogou, ou melhor, tu jogou uma carta e aí essa carta terminou a estrada e estava o construtor. Então nessa carta tu já começa uma outra construção, vamos dizer, uma cidade. Aí tu pega teu construtor de volta e o teu meeple. Na segunda vez, se tu for continuar aquela estrada ou aquela cidade, tu já pode botar o construtor em jogo de novo. Aí numa próxima rodada ali, não nessa, tu já vai poder jogar de novo. Então ele é bem legal também, porque às vezes o adversário vai ver assim, aquela estrada dele ali eu posso terminar e ele vai tirar o construtor. Por que daí? Se eu termino a estrada do meu adversário, ele recolhe o construtor e ele não vai jogar de novo, né? Quando ele botasse aquela peça. Então muitas vezes o que acaba sendo interessante é tu terminar a cidade ou a estrada. E a cidade tem mais uma coisa nessa expansão que eu achei bem legal. Bom, o nosso querido porquinho aqui, como é que ele funciona? Tu vai colocar ele num campo que seja teu já. Então tu já tem que ter um meeple teu, a mesma coisa que o construtor naquele campo. E ele vai pontuar lá no final do jogo. O que acontece? Se tu tiver a maioria naquele campo, ao invés de tu pontuar 3 pontos por cidade acabada no campo, tu pontua 4 pontos. Então é uma coisinha meio parecida com a estalagem lá da outra expansão, que aumenta a pontuação, só que aqui aumenta a pontuação do campo, né? Eu gosto de jogar tanto essa expansão junto com a expansão das pousadas ali, né? Que eu acho bacana também jogar. E catedrais é o nome da expansão. Então esses aqui são os meeples, trazem essa jogadinha aí. Então tu vai ter uma disputa maior no campo também e também tem essa questão aí das cidades. O que mais vem? Vem esses tokens aqui, ó. Que são tokens de barril, cereal e tecido. Agora eu não lembro a quantidade. Acho que barril tem 9, cereal tem 6 e tecido tem 5 desses tokens. O que são esses tokens? Ele é um set collection que tu vai ter no jogo. Por quê? Quando tu olhar as peças de cidade que vem nessa expansão, olha só. Elas vêm com símbolo. Essa aqui tem um simbolozinho de trigo aqui, tá vendo? Essa daqui vai ter o símbolo do tecido, ó. Deixa eu ver o que mais. E aqui do barril. E aí todas as peças de cidade, eu não tô com todas aqui, tá? Mas todas as peças de cidade tem pelo menos um simbolozinho ali, ó. Tá vendo? Então, o que que acontece? Quando tu termina uma cidade, olha só, é quando tu termina ela, é quando tu coloca a última peça. Tu não precisa ter nem meeple naquela cidade, pode ter uma cidade do teu adversário. Tu vai contar todos os símbolos que tem naquela cidade e tu vai recolher os tokens daquele símbolo ali pra ti. Então, às vezes, isso é outra coisa legal, porque a cidade fica legal assim, ó. Ah, ele tá fazendo muito ponto naquela cidade. Ele vai pontuar mesmo. Pelo menos eu vou pegar os tokens pra mim. Aí tu termina a cidade dele, ele faz a pontuação, mas os tokens ficam contigo, não. Ficam com ele. Então, claro, se a cidade é tua e tu terminou, tu também fica com a pontuação e com os tokens. Então, às vezes, fica interessante tu terminar a cidade do adversário pra tu ficar com isso aqui. Por quê? No final do jogo, vão se comparar ali a quantidade que cada um tem. Quem tem a maioria ou tiver empatado, em cada um desses, ganha 10 pontos. Então, aqui pode ter até 30 pontos. Se um jogador tiver a maioria nos 3, ele vai fazer 30 pontos, o que é muito ponto. Então, fica uma competição pra ver quem é que vai ter a maioria. Tu vai ficar contando, tu vai ver quanto tem na cada um, se fica a amostra quando cada um tem. Tu vai tentar ter a maioria disso aqui pra ter bastante pontuação no final do jogo. Então, ele vai dar mais essa disputa aí pela cidade. Tu vai querer mais completar, às vezes, a cidade do teu adversário, que era uma coisa que não era tão interessante no jogo base, e aqui se torna bem interessante tu fazer isso. Bom, o que mais vem? Vêm outras peças diferentes no jogo. Uma que eu acho bem legal é essa daqui, ó, que é a ponte, ó. Não é um cruzamento como nas outras. Isso aqui continua tanto uma estrada como a outra. Se vocês forem ver, é uma ponte, tem a estrada passando por baixo e por cima da ponte. Tem também outro monastério com três estradas, né, que isso aí também não tinha no jogo base nem na expansão. E o resto são peças de cidade aqui, né. Olha aqui, aqui tem uma outra ponte também, né, e também é uma peça de cidade. Então, a maioria das peças são peças de cidade por causa, né, dessa expansão ali dos tokenzinhos. Então, é a outra expansão que eu gosto muito. Essa também está no Big Box. É uma das duas expansões que vem na Big Box e depois vem uma expansãozinha mini-expansão. Acho bem legal porque dá essa diferenciação aí pelo controle da cidade, dá uma disputa maior, faz até uma interação maior entre os jogadores. O porquinho ali também, tu tem que saber a hora certa de colocar ele pra tu não tomar um bloco do adversário, do adversário pegar, ganhar a maioria, botar o porco ainda. Então, tu não pontuar e ele ainda pontuar quatro em cada cidade. Completa no campo pode ser bem, bem, bem prejudicial pra ti na pontuação final. Então, pessoal, as expansões do Carcaçone são simples, mas ela adiciona. Enquanto tu começa a botar ela junto, o jogo fica bem maior, bem mais disputado, com mais estratégia, eu gosto bastante. Então, recomendo muito, se tu gosta de Carcaçone, dá uma espantada nas expansões aí também. Certo, galera? Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus